Então, homenagem ao chefe! Vamos dançar, minhas crianças! Gosto do Pico, gosto da Chiquinha Do seu Madruga e da Dona Florinda Gosto do Nhonho, do seu Barriga Professor Girafales e da Dona Cotilde Gosto da Pops e do Gordines E do seu Jaime, pra evitar fadiga Mas o Chaves, muito lindo, e dele eu gosto mais Em homenagem ao Chaves, vou dizer como é que faz Isso, 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 isso! Chaves lindo, Chaves maravilhoso O Chaves é fofinho O Chaves é teimoso Chaves lindo, Chaves maravilhoso O Chaves é fofinho O Chaves é teimoso Chaves lindo, Chaves maravilhoso O Chaves é fofinho O Chaves é teimoso Chaves lindo, Chaves maravilhoso O Chaves é teimoso Chaves lindo, 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 Ch O seu barriga, professor Girafales e da dona Cotilde Gosto da Pops e do Gordines e do seu Jaime pra evitar fodiga Mas o Chaves muito lindo e dele eu gosto mais Em homenagem ao Chaves, pude ser como é que faz Isso, 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 isso Chaves lindo, Chaves maravilhoso O Chaves é fofinho, o Chaves é teimoso Chaves lindo, Chaves maravilhoso O Chaves é fofinho, o Chaves é teimoso Chaves lindo, Chaves maravilhoso O Chaves é fofinho, o Chaves é teimoso Chaves lindo, Chaves maravilhoso O Chaves é fofinho, o Chaves é teimoso Chaves lindo, Chaves maravilhoso O Chaves é fofinho, o Chaves é teimoso Chaves lindo, Chaves maravilhoso O Chaves é fofinho, o Chaves é teimoso Ai que lindo, eu quero saber aqui ó, quem gosta do Chaves?